No conto de vagas raposa eu joguei suas tranças Na minha história ela tem dread africana Agora eu vou contar o meu conto pra vocês Como todas as histórias começaram com era uma vez Era uma vez uma princesa rastatária Que nasceu no reino de Saba Na minha história quem diz que a bruxa é lá Meninas unidas podem tudo mudar Cria uma princesa que pareça com você Cria uma princesa que pareça com você Cria uma princesa que pareça com você